Bom pessoal, boa tarde, obrigado pela presença, obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho sobre turismo aqui na Campus Party. A ideia é a gente, tudo bem, a gente vai aproveitar uns 30 minutinhos e eu quero ter a oportunidade de falar um pouco sobre o setor de turismo, das oportunidades que o setor de turismo representa para o empreendedorismo, para quem quer empreender, e depois principalmente falar um pouco sobre as transformações por que tem passado o setor de turismo e como essas transformações representam também oportunidades de inovação. A gente trabalhando uma agenda de inovação, uma série de novas tecnologias e o setor de turismo é um mar de oportunidades e muitas vezes muito pouco aproveitado por quem está querendo empreender, por quem está desenvolvendo suas startups, por quem está pesquisando, desenvolvendo novas tecnologias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e depois a gente deixa uns minutinhos no final, se alguém quiser fazer perguntas, a gente pode falar sobre algum projeto específico, podemos falar sobre algum interesse específico e até comentar um pouco sobre startups, que é a minha principal área de atuação no setor de turismo hoje, é a agenda de startups, principalmente mentorando algumas startups que estão começando no setor de turismo. Aí eu posso comentar um pouquinho sobre alguns dos projetos, alguns projetos mais interessantes. Bom, só para a gente começar então, tem alguém aqui que tem startup do setor de turismo? Não? Empreendendo no setor de turismo? Tem alunos do turismo aqui também? A ideia, o setor de turismo é um setor que ele representa, ele tem um espaço muito grande na economia, ele gera uma quantidade muito grande de empregos, mas muitas vezes a gente tem sempre pensado no desenvolvimento a partir de uma lógica de indústria, de uma lógica de comércio, e o setor de serviço muitas vezes fica em segundo plano. Então a gente vê que é um setor que hoje ele representa cerca de 10% do PIB mundial, quando a gente considera o impacto direto e indireto induzido na economia. Na economia brasileira, cerca de 3,5% do PIB brasileiro direto e 9,6% do PIB total no setor da economia brasileira é turismo. Da mesma forma, um em cada 11 empregos do mundo hoje ele é gerado pelo setor de turismo, ele é ocasionado pelo setor de turismo. Cerca de 7% das exportações mundiais, quando a gente vai considerar o turismo comparado com as balanças de exportação, cerca de 7% das exportações totais é turismo, o que representa mais ou menos um negócio de 1,5 trilhões de dólares. Então esse é um pouco do tamanho do mercado de turismo que a gente tem a oportunidade de aproveitar. E quando a gente está falando do turismo doméstico, ele representa cerca de 5 a 6 bilhões de viagens. Então é como se cada pessoa no mundo fizesse uma viagem. E é um número muito semelhante quando a gente está pensando no mercado brasileiro. O mercado brasileiro hoje recebe cerca de 6,4 milhões de turistas internacionais, muito pequeno quando a gente compara com tantos de turistas que viajam, mas ele é só cerca de 10% do mercado, 90% do mercado de turismo é de turismo nacional, de turistas brasileiros, que representa mais ou menos 200 milhões de viagens por ano. Bom, e quando a gente pensa em quanto esse mercado está crescendo, então no âmbito internacional, está falhando o microfone, é isso? No mercado internacional, quando eu estou pensando que há 50, 60 anos atrás, era cerca de 23 milhões de pessoas que viajavam para outros estados, para outros países. E hoje é mais de 1,2 bilhões de pessoas, com previsão de chegar em 2030 a 1,8 bilhões de pessoas que viajam para o exterior. Então esse é um pouco o tamanho do mercado que a gente está falando quando a gente pensa no turismo. E aí quando eu comparo com outros setores de economia, o setor de turismo é o quarto maior do setor de economia. Só perde só para o varejo, para o setor bancário e para a construção. E quando eu penso em quanto de emprego que gera, também ele só vai perder para a agricultura, construção e varejo. É o quarto setor mais gerente do mundo, o setor de turismo. E quando a gente olha para o futuro, essa dinâmica se repete. Quando eu estou olhando para o futuro, a previsão é que o turismo também mantenha o mesmo dinamismo, que ele cresça da mesma forma. Então, isso aqui é a previsão de crescimento no mundo para os próximos 10 anos. E eu vou ver que o setor de turismo, a previsão de crescer é 4% ao ano nos próximos 10 anos. É um dos setores que mais cresce aqui também, é o setor de turismo. E essa mesma dinâmica se observa também quando a gente está pensando no Brasil. No Brasil é a mesma coisa também. Isso aqui é o setor de turismo comparado a outros setores da economia brasileira. E a gente vê que, apesar da importância, o setor de turismo é o sétimo, ele ainda está bem aquém quando a gente compara com o mercado internacional. Ou seja, o turismo no Brasil, mesmo comparado com a média mundial, ele está abaixo da média. E sem contar o potencial gigante que a gente tem para o turismo. O Fórum Econômico Mundial, eles fazem uma pesquisa sobre os países mais competitivos do mundo no turismo. Igual eles fazem aquele relatório do Doing Business para fazer negócios. O Brasil é o 28º país mais competitivo em 140 países avaliados. Só que o interessante é que quando a gente olha que a gente está em primeiro lugar em recursos naturais, a gente está em oitavo lugar em recursos culturais, mas a gente está lá em centésimo de todos os lugares quando a gente está falando da dinâmica do mercado. Ou seja, nós temos uma matéria-prima excelente, mas a gente está aproveitando muito mal as oportunidades de negócios que o setor de turismo gera. A mesma coisa quando a gente está falando de emprego, só que em emprego a gente vê que o turismo cresce. Se a gente era o sétimo setor mais importante na economia, é um setor que gera muito emprego. Talvez essa seja uma das dinâmicas mais importantes do turismo. Porque em outros setores não é possível deslocar, gerar emprego em qualquer lugar. O turismo é. Se a gente tivesse que pensar a oportunidade de gerar emprego na Amazônia, talvez a indústria não seja uma resposta. O turismo provavelmente é uma resposta na maioria dos lugares. Sem contar que além de ser mais barato gerar emprego para o turismo, ele tem uma penetração, ele tem uma forma de difusão social que ela também perpassa pessoas de diferentes formações, pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes classes sociais. Então no turismo é possível gerar emprego para o jovem que está começando no mercado de trabalho, para a pessoa que não tem a escolaridade adequada, não tem pós-graduação, não tem graduação, ele vai encontrar emprego no turismo. Então essa democratização das oportunidades de emprego que o setor de turismo gera. E a mesma coisa quando a gente está pensando no crescimento, quando a gente vai olhar os setores que mais vão crescer nos próximos anos, o setor de turismo, a previsão é que de 2017 a 2027, cresça cerca de 3,2% ao ano. Também é um dos setores que mais vai crescer na economia brasileira. Mas falando isso, para a gente apresentar o setor, muito mais pensando em o que está acontecendo no setor de turismo hoje. Como que o setor de turismo tem se transformado. E aí o setor de turismo, assim como as outras dinâmicas sociais, sendo completamente impactado por esse mundo da tecnologia. A tecnologia tem transformado o setor de turismo da forma como as pessoas escolhem seus destinos turísticos, como que elas viajam, como que elas compram os seus pacotes, os seus produtos turísticos, e como que elas guardam e compartilham essas experiências depois. Então se tem uma grande força hoje transformando o setor, principalmente a digitalização. da mesma forma que esse mundo digital já criou o e-commerce, o e-banking, o e-learning para a educação, ele também tem transformado o setor de turismo. Então as grandes empresas de turismo já, as grandes empresas do mundo já entenderam que ou elas se digitalizam ou elas vão perecer. Então você vai ver, hoje você compra passagens pela internet, reserva hotéis pela internet, comercializa seus pacotes pela internet. Então digitalizar os serviços talvez seja grande tendência. E associado a isso, os vários negócios que já nascem digital. Então quando a gente está olhando para essa dinâmica, tem várias empresas líderes que já perceberam as oportunidades criadas por esse mercado digital, por essa interação entre o mundo físico e o mundo digital, e já começaram a aproveitar essas oportunidades de negócio. E aí talvez seja o papel preponderante que as startups têm exercido. As startups têm transformado o setor de turismo, transformado todas as áreas do turismo. Se eu for pensar, por exemplo, a forma como a gente escolhia a informação de viagem. Eu comecei a viajar usando o Lonely Planet. Eu comprava o guia, lia tudo sobre o destino, viajava com o guia na mão, que era a única forma de eu saber o que tinha na próxima viagem, o que tinha para fazer na cidade, e depois ainda trocava esse guia com outros viajantes e pegava o do próximo, nos rostos, os mundos afora, para a gente conhecer outros lugares. Hoje os guias acabaram, os guias impressos acabaram. Todo mundo tem o guia no bolso, a gente escolhe a informação para onde a gente vai pelo Lonely Planet, ou pelo TripAdvisor. Eu vou lá no TripAdvisor, encontro as informações, e ainda tem mais. Eu tenho reputação ali associada. Eu tenho outras pessoas que viveram a experiência como eu. Eu consigo saber o que aquelas pessoas acharam, como elas apoiaram aquele serviço. O que elas estão comentando sobre essa experiência. E isso me faz decidir se eu quero ou não ir para lá. Essa mesma transformação, a gente observa, por exemplo, no setor de guias de turismo. Os guias de turismo, hoje, eles já têm os negócios impactados por uma série de startups. Talvez a mais famosa seja o Rent-a-Local, que é uma startup que conecta pessoas que querem fazer um tour pela cidade com pessoas que querem visitar aquele destino. Mas eu acabei de conhecer uma startup aqui na campus. Estava passeando pela campus. Vi uma que se chama Frippi. Provavelmente, eu acho que eles são daqui de Belo Horizonte, sim. É uma startup daqui que eles fazem mais ou menos isso. Conectam anfitriões com pessoas que querem comprar um pacote turístico. Muito a partir dessa lógica da comercialização da experiência. Eles têm um formato de leilões. Mas essas várias oportunidades de interação entre quem quer oferecer uma experiência turística e quem quer visitar o destino. O setor de transporte, não precisa nem falar, né? Como que o Uber, que não é uma startup essencialmente de turismo, mas ela atende os turistas quando deslocam. Mas como que o setor de transporte tem sido impactado por essas startups? Uber, Capify, o BlaBlaCar. Não sei se vocês conhecem a BlaBlaCar. É uma startup francesa que elas conectam pessoas que vão viajar e querem dividir. É como se fosse uma carona paga. Um aplicativo de carona paga. Então, eu conecto pessoas que querem viajar e racha a gasolina, viaja o mesmo destino. Eles entraram no Brasil no ano passado. Logo no final do ano passado, quando eles entraram, eu falei assim, cara, vou entrar nessa plataforma aqui para ver se já tem viagem cadastrada no Brasil, né? Coloquei uma cidadezinha do lado de Brasília. Tinha centenas de viagens saindo de Brasília e indo para lá. Impressionante o grau de penetração que essas startups têm. O próprio setor de hospedagem, né? O Airbnb, que talvez seja o mais famoso, que todo mundo conhece. Mas o Couchsurf também, que é uma forma de viajar. As pessoas dormem na casa das outras, vão criando redes de conexão e dormindo na casa das outras. Estão sendo transformados por essas possibilidades. O setor de alimentação. O Menu for Tourist, na verdade, agora é Menu for You, a marca. Também é uma startup brasileira. Eles estiveram presentes aqui no Sem Open Startups. E o Menu for Tourist é uma startup que disponibiliza para o turista a informação sobre os restaurantes que tem perto de onde ele está. Já é referenciado. Apresentando o cardápio do restaurante com o preço dos pratos. E o mais importante, traduzido no idioma do turista. Então, eles trabalham com 10 idiomas e com a tradução feita por profissionais. Que eu consigo garantir uma tradução automática. Então, eu consigo ter garantia da qualidade da informação. E eles também são um startup brasileiro de ganhar alguns prêmios. E assim como outras startups do setor de alimentação. O Eat to Eat, que as pessoas marcam para almoçar juntos, para jantar juntos, quando estão visitando outras cidades. Conectam pessoas. O Crushing Table, que é um que as pessoas oferecem refeição na casa delas. Eu cozinho em casa e as pessoas compram essas refeições e vêm comer na minha casa. E pagam por esse serviço. O projeto de transportes, né? A gente falava das empresas tradicionais que entenderam que é preciso mudar o modelo de negócio para a comercialização online. Mas as empresas entenderam essa dinâmica e já nasceram no mercado digital. O VULP, tem que ser pesquisa preços de passagens. Mas a própria Max Milhas, que é uma startup aqui de Belo Horizonte, ganhou o prêmio na case agora de melhor startup do ano. Startup do setor de turismo. Comercializando milhas, né? Conectando pessoas que têm milhas para vender. Pessoas que querem comprar passagens e fazendo essa intermediação. E também o setor de eventos, né? Tem algumas startups do setor de eventos. Talvez vocês já marcaram, já confirmaram a presença em algum evento. No Eventbrite ou no Simpla, que é uma startup brasileira que faz a mesma coisa. onde as pessoas podem se conectar a pessoas, cadastrar o seu evento e fazer com que as pessoas que queiram ir naquele evento ou comprem os ingressos ou só confirmem a presença. Então, também o setor de eventos é transformado por essa agenda de digitalização. Mas tem outras coisas acontecendo. Talvez uma outra oportunidade, também gigante no setor de turismo, está ligado à coleta de informações. É super importante coletar informações sobre o mercado, entender as dinâmicas do mercado, o que está acontecendo no setor de turismo. O setor ainda fazia isso de forma muito artesanal. Trabalhando no survey, pesquisa em amostra domiciliar, porta em porta, preenchimento de formulários. E hoje, cada vez mais, a gente consegue fazer isso a partir de coleta de informação com rede de sensores, de... e... essas informações a partir de estratégias de Big Data. Em alguns destinos turísticos já fazendo isso, por exemplo, o Espírito Santo acabou de apresentar os resultados de estudos de demanda no ano passado, na semana passada, a partir do rastreamento de antenas de celular. Então, não preciso mais perguntar ao turista no aeroporto aonde que ele foi na cidade, por onde ele andou, mas eu tenho uma parceria com as empresas de telecomunicações, eu sei de onde que a pessoa é, quando que chegou, quanto tempo ficou na cidade, por onde que eu andei na cidade, consigo ver aquelas manchas de calor, em que horário que eu andei em cada área. Compare essas informações, por exemplo, com informações de trânsito, de congestionamento, informações de segurança pública, sobre ocorrências, e pensar como que eu vou criando essas interações para ter um milhão de informação para a tomada de decisão. Então, essa agenda de pensar também o Big Data, pensar o conjunto de antenas e sensores para coletar a informação dos turistas e transformar essas informações para novos modelos de negócio, ou também para a estruturação dos destinos, também é uma agenda muito importante relacionada à inovação no setor de turismo. Outro ponto importante, outra oportunidade de inovação e outra oportunidade de negócio no setor de turismo é a realidade aumentada. Acho que todo mundo interagiu, viveu a febre do Pokémon GO, mas imagina todas as oportunidades que abrem para o setor de turismo com essa agenda de realidade aumentada. uma delas, imagina melhorar a qualidade da experiência do visitante. Imagina, por exemplo, visitando um parque nacional e andando pelo parque nacional um pouco sem informação, imagina você fazendo essa mesma coisa com o seu celular no bolso e sabendo identificar qual espécie nativa que é aquela, qual que é aquela árvore que eu estou olhando, ou saber... Eu não vou conseguir ver a espécie rara que está em instituição, mas saber que ali tem um ninho daquela espécie e tem mais informação, tem imagem, ver vídeos sobre aquela espécie. Mas ou se não posicionando isso com realidade aumentada que vai integrando as duas dinâmicas. Então essas oportunidades geradas pela realidade aumentada para qualificar a experiência do visitante. Eu visitava, por exemplo, um projeto do Museu do Futebol no Maracanã e eles estão fazendo isso. Se você vai visitar o Maracanã num dia da semana, é uma experiência, sabe assim, aquele espaço vazio, sem barulho, muito pouco interativa. E eles estão colocando a oportunidade de você, com realidade aumentada, apontar para um gol no estádio e assistir um gol. Eu quero ver o milésimo gol de Pelé. Foi naquele gol ali. Eu quero ver o gol de foto do Zico na final do campeonato. Vou lá e consigo assistir. Ou se não, fazer isso para a torcida. Eu coloco aqui, a bancada está vazia, mas eu direciono a tela do meu celular e estou vendo as torcidas, estou ouvindo os gritos dos torcedores, os cânticos. Isso muda a dinâmica, a experiência do visitante. Da mesma forma que Itaipu, ou parte de Itaipu, também trabalhando a experiência, visitava há pouco, trabalhando a experiência semelhante. Eles usaram um projeto de realidade aumentada, que tinha sido desenvolvido para os engenheiros, para ver a barragem, saber onde tem parafuso, onde tem concreto, onde tem ferragem. E eles trabalhando isso para que o turista que vai visitar Itaipu, ele consiga, por exemplo, quando as comportas estejam fechadas, ele simular como é a experiência da água caindo nas comportas. Ou se não, ver, por exemplo, o processo de construção da barragem, como isso levou tempo, como foi o processo de construção. E além da experiência do visitante, também pensar isso em formação. Aqui são alguns exemplos de tela, em Londres, em Barcelona, esse aqui também é um projeto em Londres, onde o turista coloca a tela, aponta para um edifício, eu sei que edifício é aquele, tem informação sobre aquele edifício, construção, ou até conseguir me guiar pela cidade. Sei o preço do ticket do ônibus, eu sei quanto tempo, a qual distância de onde eu estou, até a outra atrativa que eu quero ver, se ele está aberto ou está fechado, qual que é, o que é interessante para ver perto, tudo a partir de uma lógica de interação com a realidade aumentada. Uma outra tecnologia que também tem transformado o setor de turismo, e essas tecnologias cada vez mais baratas, cada vez mais acessíveis, e que são oportunidades gigantes para o setor de turismo, que muitas vezes os empreendedores do setor, por não entenderem de tecnologia, eles não têm absorvido isso com a dinâmica, com a velocidade que outros setores têm feito. E isso sempre a gente pensar, isso são oportunidades de match, oportunidades de conexão. A realidade virtual é uma dessas, né? Quanto que custa um óculos de realidade virtual desse, um VR desse? A última vez que eu passei em frente à loja no shopping, eu vi na vitrine por R$ 500. Provavelmente a gente compra isso muito mais barato na internet hoje, né? Isso transforma a experiência do visitante. Essa foto aqui embaixo, é um exemplo em São Paulo, totes de informação turística, onde o turista, além do totes cream, e ficar escolhendo onde ele vai, se está aberto ou se está fechado, como que ele chega lá, quanto que custa, ele consegue colocar um óculos de realidade virtual, e ver se ele quer visitar esse ano atrativo ou não. Ele tem uma experiência do atrativo, quer saber se eu vou para lá ou não. Ou eu posso fazer isso em agência de viagem, né? Eu quero comprar, eu vou comprar um quarto de hotel na praia. Bom, eu quero ver a vista desse quarto. Não, esse aqui não me interessa. Ou senão eu quero ver o quarto, eu faço um tour pelo quarto, e falo assim, bom, esse quarto eu quero ficar, né? Ou a mesma coisa para o destino turístico. Chego na agência, quero comprar um pacote. Você já foi para Bonito? Não. Cara, dá uma olhada no que é fazer um mergulho bonito, o que é fazer uma flutuação, o que é descer no abismo em Umas, o que é visitar a Gruta Azul, assim, cara, quero ir para lá. Ah, fechou. É essa a viagem que eu queria. Ou até na experiência, né? Essa foto aqui de cima é um passo. A experiência de montanha russa, ao invés de ter só essa sensação que eu estou subindo e descendo, eu faço isso imaginando que eu estou no fundo do mar. Então eu estou ali desviando de tubarão, vendo a fauna marinha, entrando na boca da baleia, eu estou desviando dos peixes. Então tem toda essa interação, essa simulação com realidade virtual, que eu mudo a experiência do visitante. Pode ser, quando eu estou visitando um destino turístico, pode ser num serviço que eu preço, como os parques sem mates podem fazer isso, como esse exemplo aqui da montanha russa. A outra oportunidade são os drones, né? Acho que, de certa forma, é disseminado hoje o uso de drones para a produção de imagens para o setor de turismo. O setor de turismo é um setor que vive essencialmente de imagens, é super importante ter imagens de qualidade, e os drones têm ajudado muito a produzir imagens de qualidade, seja um dos atrativos, seja um dos de eventos turísticos, estão cada vez mais utilizados. Mas tem uma série de outras oportunidades também relacionadas a esse drone. Aquela foto ali é um exemplo no Rio de Janeiro, onde os bombeiros têm usado drones para monitorar a área de resgate, monitorar a ocorrência de afogamento na área sob responsabilidade deles, inclusive para prestar o socorro. Então, identificado alguma ocorrência, um drone chega e joga a boia primeiro do que o resgate, aumentando consideravelmente a possibilidade e a probabilidade da pessoa sobreviver. E tem vários outros usos de drones possíveis também. A gente falava hoje de manhã, ontem, no seminário de observatórios de turismo, e hoje de manhã no seminário de inovação em turismo, sobre as possibilidades relacionadas ao uso de drones para a produção de informação para pesquisa, desde a quantidade de participação dos eventos, alguma série de possibilidades de uso de drones para a produção de informação, para pesquisa turística. Internet das coisas. Hoje, o celular, a gente já está acostumado, o celular está conectado à internet, mas o que talvez a gente não esteja acostumado é saber que daqui a uns dias tudo vai estar conectado à internet. Eu vi a entrevista do presidente da Visa, há uns dois meses atrás, ele falando que em cinco anos, a sua geladeira vai estar conectada à internet e ela vai pedir comida sozinha. Melhor ainda que ela vai pedir comida sozinha. Ela já vai saber o que tem, o que acabou, qual é o seu padrão de consumo, como você quer que seja entregue e quando. E aí ela já pede, já abastece a sua casa sozinha. Então, essa possibilidade que gera a internet das coisas, a gente está tudo conectado e o setor de turismo é a mesma coisa. O ar-condicionado do hotel vai estar conectado, a cortina do hotel, a iluminação, todos eu vou ter serviços conectados e eu vou controlando tudo a partir de uso de internet das coisas. E ainda tem outra possibilidade. Aqui é um projeto que combina as coisas com o Big Data para melhorar a experiência do visitante ao longo da visita ao destino. É um projeto piloto de Barcelona que combina a internet das coisas com o Big Data. E aí toda a agenda de wearables. Não só a gente vai estar tudo conectado, como a gente vai estar vestido à internet. Tem vários projetos interessantes nessa área. Trouxe aqui como exemplo as bolseiras de pagamento. Hoje eu estou cada vez mais difundido. A gente já usou na Olimpíada. Tem vários empreendimentos turísticos usando. Então, você tem uma pulseira, onde no resort eu pago o drink no bar, na boate do resort com a pulseira. Eu pago a conta no bar da piscina com a pulseira. Ou eu abro a porta do meu quarto, eu tenho acesso à área restrita do resort com a pulseira. E não preciso ficar andando com cartão, dinheiro no bolso. Hoje eu estou, inclusive, mentorando uma startup de carnaval, que é trabalhar isso, uma startup que é trabalhar isso no carnaval. Então, eles vão começar a ter pulseiras de pagamento, para que o fulião, ele não precise carregar a carteira. Sai para o carnaval, com a minha pulseira, eu consigo pagar, fazer as compras que eu quero. E, além do mais, com outro recurso, que é identificar, localizar os amigos. Que é a partir da pulseira, eu consigo saber onde meus amigos são. Eu consigo identificar, encontrá-los no bloco, na micareta, na festa. Consigo conectar as pessoas que estão no mesmo grupo. Ou, não sei se vocês viram também, o Google anunciou, há cerca de um mês atrás, um fone de ouvido que faz tradução simultânea, acoplada a um projeto de celular deles. Não é o único, tem vários. Se colocarem isso na internet hoje, no YouTube, eles vão ver vários vídeos, várias empresas trabalhando isso, fazendo tradução simultânea da voz, as pessoas falam e escutam no seu próprio idioma, o projeto da Google, pela grandiosidade da empresa e também pela velocidade de processamento, que eles conseguiram sempre de resposta. Mas o fone de ouvido da Google, você já consegue traduzir, falar no idioma e a pessoa ouvir no outro, já em dez idiomas, inclusive o português. Então, você vai ver no vídeo lá, você fala em português, a pessoa escuta em chinês, ele responde em chinês, você escuta em português. Imagina todas as possibilidades que isso gera para o setor de turismo, né? Transforma o setor, transforma, por exemplo, o mercado de tradução simultânea. Provavelmente, a gente vai estar em um evento do futuro. A gente não vai precisar de tradução simultânea mais, quem trabalha com tradução simultânea, esse trabalho não vai precisar, porque do meu celular eu só acoplo o fone e escuto aquela palestra na minha língua, independente de que língua que estão falando. E ir para o setor de turismo também é uma série de oportunidades para o setor, principalmente para quem trabalha com eventos, né? A tecnologia de chatbot, né? Hoje, você vai encontrar algumas empresas de turismo que já utilizam chatbot, então, quem entrou no site da Gol lá, vai encontrar, oi, eu sou legal, e interage ali com o chatbot quando você está comercializando produtos turísticos, mas isso é muito pouco disseminado no setor de turismo ainda, né? É uma tecnologia que hoje já tem um índice de acerto super alto para diagnóstico médico, as legal techs se utilizando aí para consultoria jurídica, para assessoria jurídica, e a gente não usa isso, por exemplo, para recomendação de viagem. Então, como que a gente consegue ir combinando esse uso de inteligência artificial com chatbots para que a gente use no WhatsApp, o Messenger, ou nas próprias páginas para que a gente dê informação sobre o destino. E a Bela fazia isso. No Facebook de Ilha Bela, você já tinha um chatbot, você conseguia interagir ali. Falei assim, oi, para onde você quer ir? Qual que é o seu interesse? O que você gosta? E já fazia recomendações e aprendendo a partir das recomendações para melhorar a experiência do turismo no destino. A impressão 3D, talvez com uma conexão menos evidente do turismo, é toda a possibilidade de transformar todos os setores. A possibilidade de eu produzir ali o que eu quero, o souvenir e tal, sem deslocamento de matérias-primas, sem deslocamento da manufatura para outros destinos e ter só a matéria-prima, o fluxo de matéria-primas. Eu conheço empresas do setor de turismo que mandam produzir os seus souvenirs na China para ficar mais barato a produção e vender para os sinos turísticos brasileiros. Com um modelo mais difundido e mais acessível de impressão digital, eu faço isso em qualquer local. E a robótica também. Esse aqui é o Pepper. Não sei se todo mundo conhece o Pepper. O Pepper é um robô japonês. Eles foram vendidas 100 unidades do Pepper em 2015 e foram vendidas 1.000 unidades. A empresa colocou 100 em 2015 e colocou 1.000 para vender em 2016. Todas as vendidas. Hoje a empresa está trabalhando em parceria com a Alibaba e com a Amazon para colocar o Pepper à venda em grande escala. O Pepper tem 1,30 de altura. Ele tem inteligência artificial acoplada. E ele reconhece os sentimentos humanos a partir da voz, da identificação da voz, do reconhecimento facial. Ele identifica o sentimento das pessoas. Sabe quando você está feliz, quando você está triste, quando você está cansado, quando você está com raiva. e ele interage com você. Ele vai aprendendo ao longo dessas interações para que cada vez mais ele consiga interagir melhor com o ser humano. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver várias fotos do Pepper fazendo recepção de eventos. Então, talvez a gente não vai ter recepcionista nos eventos daqui a uns dias. O Pepper vai estar dando informação. Eu vou ver se eu posso ajudar na entrada dos eventos. Você vai encontrar fotos dele também. em recepção de hotéis. Tem hotel no Japão hoje que já funciona. Só tem hotel no Japão sem monos. As pessoas de máquinas. Mas o mais legal do Pepper é o custo disso. O Pepper, ele era vendido no Japão a cerca de mil dólares. Então, ele custa mil dólares. Daqui a uns dias ele vai estar vendido mundo afora por um preço muito parecido com isso ou talvez até mais barato quando a gente estiver vendendo em escala. Então, é desse tipo de transformação de oportunidades que a gente está falando que podem ser geradas na economia como um todo mas no setor de turismo e que é oportunidade para quem está trabalhando com o bot, quem está trabalhando com a internet das coisas, com realidade virtual com realidade aumentada vir empreender no setor de turismo porque o setor de turismo é o mais de oportunidade é uma chance enorme de ganhar dinheiro e transformar o setor que talvez tenha sido muito pouco aproveitado. E aí, para a gente encerrar todas as oportunidades geradas pelo blockchain que a gente está mais acostumado a utilizar a tecnologia para falar de criptocons, das moedas digitais dos bitcoins principalmente mas uma agenda gigante que abre relacionadas tecnologias relacionadas a blockchain amanhã a gente vai ter a apresentação inclusive de um projeto que chama By Points que é o primeiro projeto baseado em blockchain que ele transforma que ele cria um programa de fidelidade integrado a partir de vários programas diferentes baseado em blockchain então imagina que você pode você pode conectar todos os seus programas de milhagem e intercambiar pontos ou seus bônus entre eles então imagina que eu acumulo milha na companhia aérea mas a minha soveteria tem um programa de fidelidade aí eu troco o ponto na soveteria tomo o sovete aí eu vou no meu restaurante japonês eu acumulo o ponto que eu posso trocar por passagem aérea toda essa interconexão baseada em blockchain ou por exemplo mais simples de forma mais simples para assinatura de contratos eu não vou precisar assinar fisicamente meu contrato de seguro saúde de seguro de viagem meu pacote de viagem eu faço o registro do hóspede no hotel eu faço tudo isso com blockchain todas as possibilidades que geram para mim a partir dessa interação bom, mas acho que era isso era mostrar um pouco o tamanho do setor de turismo as oportunidades que o setor de turismo representa para a economia mostrar como o setor tem se transformado a partir dessa interação com as novas tecnologias e a gente e ajudá-los a identificar esse conjunto de oportunidades que vão ser geradas para quem quer empreender para quem quer inovar o conjunto de oportunidades geradas no setor de turismo a gente fica aberta a perguntas a gente tem um tempinho ainda mais uns 5, 10 minutinhos aí posso aproveitar para comentar também alguns projetos que eu tenho que eu tenho mentorado trabalhando no setor de turismo mas se alguém tiver alguma pergunta alguma questão que queira colocar também está aberto blockchain é uma forma de construir confiança na internet a partir de cadeias em bloco então o que eu vou fazendo é como se eu criasse um algoritmo onde eu tenho um conjunto de informações que estão para trás do ponto onde eu interajo com mais informação que eu agrego isso é uma forma de cadeia de confiança que não dá para quebrar então eu não consigo para eu hackear o meu contrato com a agência de viagem por exemplo eu tinha que ter hackeado toda a cadeia desde o início por isso que gera confiança e por isso que isso é usado por exemplo hoje como bitcoin o bitcoin é uma aplicação do blockchain porque o que é o dinheiro? o dinheiro é uma relação de confiança aquele papel não significa nada e não tem nada guardado que aqui eu garanto que vai ser trocado em dinheiro antigamente tinha né antigamente tinha o ouro para você emitir uma nota você tinha que ter o mesmo tanto em ouro vou emitir um milhão de reais em dinheiro ok, sem ter um milhão de reais em ouro se o cara quiser trocar por ouro ele troca hoje isso não existe mais os pais guardam essa relação de confiança com o dólar mas o dólar também alguém imprime o dólar então por que que eu acredito em você quando você me entrega um papel? vou te vender essa cadeira que eu fiz beleza, estou te entregando a cadeira pode levar embora o que você vai me dar em troca? vai me dar uma vaca? você vai me dar um carro? você vai me dar um vácuo no supermercado? não, não vou te entregar em papel está aqui um papel que está escrito que vale cem reais e você acredita que isso vale cem reais toda a confiança toda a relação de dinheiro é baseada nisso né eu acredito que esse papel vale cem reais eu acredito que todo mundo acredita nisso e aí eu acredito que eu vou pegar esse papel que você me entregou que eu vou chegar no supermercado e falar assim minha amiga quer fazer a feira pra minha casa está aqui o papel que o cara me deu falando que vale cem reais aí o cara também no supermercado acredita que vale cem reais e aí ele te entrega a feira em troca desse papel o blockchain faz isso só que ele cresce a relação de confiança sem precisar do papel você acredita no algoritmo você acredita na estrutura digital né e aí por isso que você usa hoje por exemplo para investir dinheiro podendo depois trocar seu dinheiro físico pela moeda virtual e aí o o bitcoin é só uma das das moedas digitais acho que eu não consigo voltar aqui é é só uma das moedas digitais mas cada um daqueles simbolozinhos ali é um o símbolo de outra moeda digital tem centenas delas hoje e e tem vários outros usos né eu posso usar para tudo que precisa de confiança eu posso usar blockchain ah é eu comprei um seguro viagem como é que eu acredito que você comprou mesmo hoje a gente assina né no futuro eu não preciso fazer isso eu posso fazer tudo utilizando blockchain mais alguma questão é é é oi oi acho que abre o microfone ali para a gente por favor acho que está acho que vai agora oi pois é boa tarde boa tarde eu não sei se eu entendi direito se você tinha falado isso mas é que existe uma dificuldade do turismo hoje como ele é formado o mercado tradicional e pelo que eu entendo principalmente nacional aqui no Brasil a dificuldade local de conseguir aplicar toda essa tecnologia disruptiva é questão de métodos ágeis tudo no mercado como ele acontece tem muito mais tecnologia disponível do que tecnologia aplicada realmente eu queria que você falasse um pouquinho mais às vezes sobre isso você acha que ele é composto essencialmente de micro e pequenas empresas então 97% do turismo são micro e pequenas empresas que muitas vezes elas nasceram de base familiar e que elas vão se profissionalizando a partir do momento que cresce e muitas vezes eles não estão preparados não são pessoas que estão antenadas com o que está acontecendo no mundo não estão preparados para profissionalização da gestão não estão preocupados não conseguem muitas vezes fazer uma análise geral da capacidade de gerar negócio de competitividade do negócio dele então esse já é um ponto mas por outro lado a tecnologia assusta a inovação assusta porque quando a gente começa a falar de tecnologia a gente vai pensar que isso é uma coisa muito cara e como o negócio é pequeno aí ele acha que não é acessível para ele o que ele não sabe é que talvez quanto custa eu quero fazer um projeto hoje de viagem pequena apresentar para os meus clientes o produto em realidade virtual quanto custa isso quanto é que custa um óculos bom, não sei talvez 300 reais cara, sério que isso é bom, quando a primeira vez que eu vi o óculos custava 7 mil bom, mas custava 7 mil três anos atrás hoje o custo é 300 reais bom, mas e para fazer o software não sei o que eu falo assim cara, hoje seu filho adolescente está fazendo o software qualquer coisa pede ajuda para ele que ele vai fazer para você mas tem inclusive canais na internet hoje que já disponibilizam imagens 360 graus baseadas em realidade virtual para aplicações de realidade virtual então está acessível então muitas vezes é a falta de percepção é achar que a tecnologia a tecnologia assusta ainda achar que isso tem um custo muito alto e ele não percebeu isso se eu estivesse falando com alguém no evento eu falo assim cara, vão é colocar o robô de recepção de evento quer dizer você está de sacanagem comigo robô não sabe fazer recepção de evento não vai dar conta melhor colocar uma pessoa eu falo assim cara, deixa eu te mostrar dá conta está fazendo ah cara, mas eu não vou fazer que isso é caro demais né eu falo assim não custa mil reais e mil reais você compra o robô né na verdade sim custa mil dólares mas custa 3 mil reais 3 mil reais aí você compra o robô é ser ele vai estar lá esse programa ele vai te atender tendo o que precisar bom, talvez seja isso que eu estou gastando com cada pessoa num evento maior se eu estiver pensando quanto eu estou pagando do recepcionista por dia em cada um das coisas talvez seja mais barato então assim não só precisa profissionalizar a gestão mas precisa as pessoas ainda se assustam quando a gente está falando de tecnologia e aí tem uma coisa embutida assim é um caminho de tentar fazer o setor de turismo caminhar e ele está caminhando aos poucos para enxergar as oportunidades mas também o caminho inverso é gente que trabalha com programação com desenvolvimento com tecnologia com drone chega lá e fala assim meu amigo né os caras da agricultura estão usando o sensor assim os caras da do das fintechs estão usando a legal tech estão usando o chatbot assim todo mundo por que você não vai usar o preço é o mesmo assim é muito barato mais alguém pessoal acho que mais uma pergunta aqui e aí já me avisaram ali que o tempo está acabando não é só para pedir para você falar mesmo das empresas que você está que você tem experiência atual é só comentar assim talvez o mais importante hoje a transformação que as startups estão criando no setor de turismo então tem uma série de oportunidades geradas por startups tem um projeto super legal que eu tenho mentorado hoje que chama Somos Carnaval é uma é uma startup que ela se propõe a ser hoje a principal plataforma de conteúdo e de comercialização de produtos relacionados ao carnaval de brasileiros para os brasileiros mas eles já estão numa nova plataforma que está sendo elaborada agora já produzindo conteúdo em outros idiomas para que seja a principal referência depois para o turista de qualquer lugar do mundo de informação sobre o carnaval brasileiro e depois o próximo passo é internacionalizar porque a gente está levantando conteúdo sobre carnaval nos outros lugares do mundo para ser o principal ponto de conexão de carnaval de pessoas de qualquer lugar do mundo que procuram informação sobre carnaval então tem uma série de serviços acoplados na plataforma mas tem conteúdo sobre os carnavais conteúdo sobre os blocos de carnaval sobre micareta sobre camarote sobre baile de outras festas você consegue entrar na plataforma ver comentários fazer avaliação saber o que as pessoas estão falando saber quem vai conectar o fulião que vai criando relação de confiança entre os fulhões baixar a guia de informação tem o guia do fulião tem a área do fulião na plataforma onde as pessoas compartilham o conteúdo de carnaval tem loja própria da marca e tem todo o serviço o pacote que eles fazem para as festas para o carnaval para a festa tem crowdfunding para blocos os blocos de carnavais querem se financiar eu quero ter um bloco de carnaval eu não sei como que eu me financio aí tem estratégia de crowdfunding os blocos se cadastram ali e se financiam dentro da dentro da plataforma isso é um projeto super interessante de carnaval já no carnaval está com a nova plataforma hoje ele já tem canais tem um vídeo mais de 20 mil seguidores no instagram tem canal no youtube com mais de 115 vídeos com mais de 45 mil visualizações mas com a nova plataforma que a gente está trabalhando juntos a ideia é transformar completamente essa interação e aí uma outra a gente está falando dessa experiência do visitante uma outra startup também um projeto super interessante chama Trip o MVP está disponível no site trip.com essa plataforma eles têm um eles estão eles conectam pessoas que têm interesse de viagem comum tem pessoas que querem por exemplo eu quero eu queria ir para Machu Picchu mas mulher sozinha será que é seguro ir para Machu Picchu será que não tem um grupo indo aí encontra um grupo de mulheres fazendo a mesma viagem eu queria fazer estrada real de bike mas não queria viajar será que não tem uma galera indo de bike para estrada real aí você chega lá ou você cadastra a sua viagem ou se não você faz buscas por destino época do ano preço estilo de viagem essas coisas ou se não você vai lá e cadastra a sua própria viagem e espera que as pessoas compartilhem isso na sua rede social ele te dá audiência e informação organizada para conectar pessoas que têm interesse de viagem comum essas são algumas das startups aqui que dá para a gente comentar eu acho que é isso pessoal vou deixar os meus contatos também se vocês quiserem interagir aí pelas redes sociais por e-mail por whatsapp aí eu estou à disposição pode falar obrigado pela presença super super bom a gente falar um pouquinho das oportunidades de turismo é um setor que empolga bastante quem estiver trabalhando em algum projeto queira ajuda dica trocar trocar uma ideia sobre algum projeto aí na área de turismo sobretudo ligados a inovação novas tecnologias eu estou à disposição bom evento boa feira para todo mundo daí bom então